Cuidado bicho, parece inflamado Então nós vamos usar isso daqui a pouco, vamos ver quebrar as coisas e jogar Bt Fogo Quer ver? Parece que esse fogo não dá dano na gente não Ah, aqui ó Ah, o vazamento de óleo da sorte Ah, dá dano sim Dá sim O que aconteceu? Nem vou gastar essa pedra agora não Ai, o que rolou cara? Aonde eu tomei isso? O dano que vem de cima Eu vou rodar aí filha Ah não, deixa eu checar aqui dentro filha Difícil acertar o negócio no momento quando a gente vai correndo E bem na hora Eu já preparei tudo por aqui Agora a gente só tem que ir até a forja Falk O que quer fazer? Tem que saber que a forja não é por aí Ela vai A forja ta ai então Falk Ah, podem parar de fofocar seus frangotes filhinhos de mamãe com equipamento de proteção Nunca viram uma lenda antes? Grandalhão é o guarda-costas dele Grandalhão é o guarda-costas dele Ae, eu já cuidei da Maria Gire de novo Aham De novo Aham Olhe em volta De novo Ae, eu já cuidei da Maria Você dá um jeito no resto Aham Ai caramba Olhe em volta Então é pra cá né Enquanto isso, gira a Maria Olha aí Ae, eu tenho outra charada Qual é a coisa que fica maior quanto mais você quer? Deixa eu pensar Algo abstrato imagino O apetite? Não, não é isso Hahahaha Não sabe a resposta Mas que esperto Imbecil Qual coisa mais fica grande quanto mais você o quê? Ela precisa do ingrediente final O sangue de um deus Dá mal pra ela Com licença Vou mas ser ados Já Com licença Com licença Tchau, tchau. Tchau. Tchau.